Tô colocando a cebola Põe aí, cuidado, mamãe tá olhando Tá cozinhando, mas eu de olho Tira a mão, isso E aí, tá fazendo o que? É, eu tô fazendo O quiabo pro meu gosto Ah, tá Então vai Um quiabinho, vai, põe Isso Mas é tudo Cozinhando, mas a mamãe tá de olho, né? É Vai, põe aqui É perigoso, crianças Quem estiver vendo, não faça isso Só se a mamãe deixar, viu? Vai Só com a mamãe vendo Vai, mexe Criança não pode mexer no fogo Mas como a mamãe tá vendo De olho Aí tudo bem, pode Né, filha? Tô ajudante de você, né? É, minha ajudante Quiabinho do vovô? Ai, que delícia E o que que vai mais agora? Água 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 Tá bom, é bom aqui? É Estou de olho, hein? Hum, pronto Mexe um pouquinho O que mais que vai? Coloral Pega Coloral Bota só um pouquinho, ó Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Tá Vai Mexe Hum, que delícia, hein? Só metade disso aí, vai Do que não, ó Metade Tira um pedacinho Isso Muito bem Vai ficar muito gostoso Dá isso aqui Ok Beijinho Tchau É assim que se faz um quiabo, viu? Olha que delícia Tchau